Fala galera do canal Snipe Calibre 28, estamos aqui galera Vamos entrar hoje na mata galera Mais cedo eu vim olhar o pé de pique por ali galera Tá até mexido as pacas lá, tão mexido lá no tatu Vou lá aventurar lá galera Acompanha nós aqui, né? Motei a ficar aqui Já estamos por volta das 5 e 42 galera É isso aí, eu vou entrar aqui Vou jogar lá perto lá, vou estar mostrando pra vocês aí Acompanha o vídeo até o final É isso aí, estamos juntando agora galera Snipe Galera Não sei o que está acontecendo galera O meu celular não está querendo gravar Mas aqui Já ocorre dois vídeos Uma coisa Aqui primeiramente Falei que eu não estou aqui no pé de pique Tá caindo galera Não sei se Não está muito boa não galera Aí Mas eu estou aqui aventurando aqui Minha 28 está aqui Minha bolsa aqui Estou aqui galera Não sei se vai vir alguma coisa Que logo aqui é pasta Que tem um gado Não sei se ele pode atrapalhar Mas estamos aqui Ali tem uns Comidos, sim Tem um novo macacão Vi um espé de pique Aqui Tô na catana dele aqui Aí eu vim aqui Essa eu Faço um vídeo pra vocês aí Tem uns fosso de tatuazinho ali Quem sabe ele aparece por aí galera É isso aí Fiquei com Deus Forte abraço a todos aí Daixe seu like Comenta aí Fortalecer meu canal É isso aí Fiquei com Deus Até mais Fiquei com Deus 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 Se inscreva no canal, se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.